e fala 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 minha gente mais um vídeo no canal ultra dinossauro e hoje vamos fazer um vídeo que um review desse do esse boneco do vetita que eu já tenho aí no meu perfil do meu canal e tá aí ele tá lá no meu canal vai ter vídeo de dragon ball e uma box e boxe está e não sabe que eu vou voltar tudo perguntar o que é esse negócio veio no meu cachorro veio no meu cachorro então tô usando ele e o vento aqui bom eu tava pintando ele mas a base ele foi uma marca de suco pegou toda hora não deu então é porque botelinha pode deixar articulação dura e tem uma pinta aqui na testa a pinta na testa muito legal as articulações no braço tinha na cabeça mas eu quebrei colei tinha na cintura mas ficava muito mole então vou se colar também pé tem aqui no pé 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 mas que eu vou pintar aqui o resto da ponta daqui desse pé aqui também saindo olha a bunda bom vou ver o super saiyajin e tá numa posição de ele fazer o super saiyajin e tá na posição que ele tá fazendo o super saiyajin mas sem gritar e aí veio também com um pokémon também o shailon o raiquaza o raiquaza acho que os produtores pessoas que fizeram o boneco acharam acharam que o raiquaza fosse o shailon sim mas ele quebrou e também veio com uma esfera do dragão mas sei lá pra onde foi essa esfera eu acho que ficou lá na casa da minha avó vó ele também Deus que proteja ela que tá lá em cima guarde ela vou voltar vai ainda é ele eu ganhei acho que foi 2018 eu acho e ainda tá e eu ainda que nem tá velho não é nem parece que nem tá sujo aqui tanto parece que já terminou parece que eu ganhei tipo uns um uma semana atrás eu acho que eu ganhei 2018 ou 2017 sei lá a marca desse boneco é o Cole Legends tem o boneco do Super Saiyajin do Goku Trunks e o Vegeta do Dragon Ball Super Pec que tem a roupa cinza mas aquele Vegeta é muito feio feio pra caramba muito feio pra caramba tem também um Cell Piccolo um Freeza o irmão do Goku Broly Super Saiyajin Blue Blue Deus é acho que é isso mesmo será que tem o Bormoth também aqui Deus da Destruição qualquer um cara um palhaço fazer algum bug do One Piece para de ser palhaço aaaaaaaaah então é sujeito talvez aqui na mão talvez talvez ele acendia luzes mas não acende mais o parápolis deita bem ferrujadinho ainda bem ferrujadinho não tem essa posse que nas pedras mas também 15 e juntos e também ficava é que tinha outros munecos meus aqui que a fazia que eu ficava usando como o tipo soldado de frisa que ninguém consegue que nenhum tem a venda nenhum soldados dos outros do frisa só tem tem não então as pessoas sabem fazer o que e vem os próprios soldados com os outros bonecos bom eu tenho uns as quatro tartarugas ninja um quebrado um todo destruído o rosto rafael um de pelúcia só que o rafael também mas não está destruído e shrek shrek amarelo verde e um três transformers os três transformers e o que mais é lógico que é um alien também do ben dez do ben dez um homem-aranha de seis braços aquele mutante de um homem-aranha dos vingadores ultimato do ultimato o que vem com toda aquela armadura tudo muito louco e também um muito bom essa comida que eu tô comendo aqui tá muito bom minha mãe faz a melhor comida de todas eu tô achando que só escreve aqui que eu tenho e que eu falei é vou mostrar aqui um negocinho aqui você tá vendo muita coisa aqui que nem dá pra ver aqui eita caiu tem muita coisa certo e aqui o homem-aranha homem-aranha seis braços em cabeça e esse boneco mais frágil fino de todos mais fino eita bagunça eu espero que a gente pra quem não ver minha coleção contou aqui tem ainda não é não é é um papel só estou morrendo do e baixo do dinossaurão aqui e esse que é mais O mais antigo aqui é que é meu boss raptor, sério gente, se não sei o dinossauro vai dar pra focar mais, foi 2018 que criou esse dinossauro, 2018, bem antigo, acho que esse aqui é o dos meus animais antigos, este, 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 e este, e este, mais antigo, mais aqui, que eu acho que eu vou dormir, lá em cima, vamos voltar pro vídeo, voltamos, voltamos aqui, se vocês gostaram desse vídeo, espero que tenham gostado, deixem nos comentários, o que você, que boné de dragon ball vocês querem que eu compre, tá, lembram, este aqui é pirata, tá, pode, eu vou comprar o gohan da, da gafgwax, pirata, ou céu, qualquer dos dois, esse é o vídeo, e falou, e tchau!